Música Gastronomia em alta está no ar, e quem que não gosta de comer bem, hein? Ai, que delícia! Eu, pelo menos, sou apaixonado. Eu quero apresentar este restaurante que recentemente foi aberto em São Paulo. Ele é assinado, comandado por um chefe renomado, Salvatore Loi. Esse cara manda muito bem na gastronomia italiana, só que aqui os pratos são autorais. E eu quero saber dessa proposta. Além dessa proposta, apresentar a elegância e o requinte deste lugar. Sejam bem-vindos ao restaurante Salvatore Loi. Música É sempre bom falar com um chefe tão respeitado e reconhecido, né? Aqui na cidade de São Paulo, Salvatore Loi, que é um homem típico da região de Sardenha. A melhor gastronomia italiana fica aonde? Na Itália. Em toda a Itália. Em toda a Itália? Claro. Eu achei que você ia falar da Sardenha, né? Eu ia puxar um pouco. Sardenha faz parte da minha raiz, mas toda a Itália tem cada uma para a gastronomia, cada região. Então é rica, é muito rica de opções, né? Prazer em rever o amigo. E a satisfação de estar aqui para apresentar ao público esse nobre restaurante que recentemente chega à cidade de São Paulo. E com muito destaque e muito sucesso. O que as pessoas vão conhecer aqui no Salvatore Loi? As pessoas vão conhecer uma gastronomia nova, italiana. O que eu quero dizer é receitas autorais com base fortemente italiana. E a proposta é dar uma cara nova para a cozinha italiana. Eu só trabalhei muito com o clássico, tudo, mas há alguns anos para cá eu vi que precisa dar uma cara nova para a cozinha italiana. Aqui em São Paulo precisa dar uma mexida nessa área. Na Itália, todo mundo sabe que a cozinha italiana, a cozinha evoluiu. Por que não fazer aqui? Eu me perguntei. E foi. Estou fazendo isso. As pessoas estão adorando, estão gostando muito. E eu continuo com essa ideia, com essa filosofia. Espero que seja o começo de muita... Começo dessa ideia, né? De grandes mudanças. De grandes mudanças. Não só comigo, mas com a cozinha italiana em particular, toda. É, porque a cozinha italiana em São Paulo é a que mais predomina, nós sabemos disso, né? Até por causa de toda essa migração de italianos. Mas o mais importante de tudo isso é saber que ainda, por mais evoluída que seja, dá para evoluir muito, né? Como é o caso que você está fazendo com a gastronomia contemporânea italiana. Mas você sabe que uma coisa que me chama a atenção aqui, é lógico, além dos seus pratos, que é o mais importante. Que beleza de restaurante, meus parabéns, que conforto, que sofisticação. Estou adorando poder mostrar ao meu público o bom gosto desse local. É, foi um belo projeto. Uma mudança radical do que tinha antigamente aqui. E tem tudo, tem bom gosto, arredamento. Tudo faz parte de um pacote, tá? Então, dar um cliente, um bom restaurante, para onde ficar bem à vontade, um bom serviço, uma boa comida, é essencial para ter um ótimo retorno, um bom retorno. Eu falo sempre que a gastronomia tem a importância de 70%, né? A ambientação, ela é menor, mas aqui a gente pode destacar e ressaltar. Meus parabéns pelo bom gosto. Obrigado. Vamos apresentar esse primeiro prato, é uma entrada. O que nós temos aí? A entrada é uma salada, salada com vieras grelhadas, mozzarella e tomate confitado. A salada tem uma infusão de baunilha e as vieras são levemente douradas na chapa. O tomatinho, cereja, é confitado com ervas. Então, é uma mistura de sabores de fresqueza, que dá uma fresqueza, que abre bem o apetite. Só para ressaltar, são pratos autorais, você não encontra em lugar nenhum. É por isso que estou aqui com muito prazer para poder apresentar para vocês. Ele preparou também, esse já é um prato que você estava me comentando, que é típico de sardenha, o prato principal aí. Sim, o prato principal é uma loriguita, é uma massinha feita totalmente à mão, artesanal totalmente feita um por uma. E ela acompanha um ragu de linguiça, azeitonas. Acrescentei uma fonduta de queijo pecorino, que dá um sabor, um buquê da receita de sabores incríveis. Que é esse creme que está embaixo, né? Exatamente. Agora, olha só, eu experimentando esse prato. Gente, quando eu coloquei na boca, é uma explosão de sabor. Meus parabéns, antes de mais nada. Meus parabéns, meu de coração. Como vocês podem observar, esse prato está simplesmente mar-ra-vi-lho-so. Salvatore, você superou nesse prato, meu. Que delícia. Como é que pode colocar um creme embaixo? A coisa importante para um chef é a padronança do conhecimento da matéria-prima. Isso que é importante, é respeitá-la. Se você respeita isso, se o chef respeita a matéria-prima, com certeza vai ter um prato incrível. Essa massa é feita manualmente? Manualmente. É massa feita com duas farinhas, sêmola e farinha de trigo. E ela é totalmente feita à mão. É um trabalho de equipe. Mas no final é o que conta que o prato tem a pontuação 10. Que prazer poder falar com o Salvatore Loi, que tem essa proposta diferenciada. Se você perdeu parte dessa entrevista, se inscreve aí no nosso canal e reveja a matéria do Salvatore e também de tantos outros bons, ótimos, gente boníssima aqui da cidade de São Paulo. Nós temos um cardápio farto, um menu muito grande de restaurantes para apresentar para vocês. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Muito obrigado, coração. Salvatore Loi. Salvatore Loi.